Vamos falar de basquete, a equipe sub-22 do Basquete Joaçaba conquistou o título inédito do Campeonato Estadual e a gente confere agora. Depois de passar pela equipe do Brusque na sexta-feira e vencer o Jaraguá do Sul no sábado, os joaçabenses foram em busca do título contra a forte equipe de Joinville. A partida foi muito equilibrada desde o início, mas o time da casa acertou a mão e fechou com o placar de 89 a 86, ficando com o troféu do Campeonato de 2024. Final de partida, pode vibrar Joaçaba, pode vibrar a Bluji, a grande campeã da edição 2024 do Campeonato Catarinense Sub-22. É uma felicidade enorme porque a gente batalhou há muito tempo para isso. A gente bateu na trave duas vezes, foi muito perto, muito perto de a gente conseguir esse título e conseguir isso dentro de casa, com a nossa família, com a nossa torcida, todo mundo junto, é uma experiência inexplicável que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Esse, com certeza, vamos colocar assim, questão de título, para mim particularmente foi o mais especial, por toda a trajetória, justamente por já ter chegado no vice já por dois anos consecutivos. Então, ia ser o meu último ano de Sub-22 também. Então, encerrar esse ciclo com o título de campeão catarinense é inexplicável. Essa foi a primeira conquista do basquete Joaçaba desde o início das atividades no ano de 2016. Em 2022 e 2023, eles ficaram com o vice-campeonato estadual. Foi muito especial, já faz uns anos que a gente está batendo na trave, mas foi tudo uma fase de preparação, foi muito aprendizado e esse ano, com todas essas experiências, a gente conseguiu fazer um grande jogo em casa, com o apoio da torcida, todo mundo jogando bem, a gente se apoiando e a gente conseguiu esse ouro inédito para casa. Felicidade total para a nossa cidade, para o nosso projeto, desde 2016, quando a bluja foi retomada, a gente veio numa crescente, alguns anos fazendo ótimos resultados, mas essa foi, de fato, a primeira vez que nós conseguimos levantar o título de campeões catarinenses de basquete. Basquete Joaçaba! Parabéns aí para a rapaziada, sucesso nessa sequência do projeto, que é vitorioso, não só pelo título, mas vitorioso por todo esse histórico aí de formação também de jogadores.